Boa tarde, bem-vindos ao almoço e espero que eu não seja muito prolífico na minha apresentação, mas tenho aqui três pontos interessantes sobre o tópico da tecnologia de comunicação e segurança em África. Eu vejo ameaças ligadas à tecnologia de informação e comunicação e respostas do governo e do setor da segurança e implicações para os atores da segurança. E queria ver as opiniões dos senhores e senhoras como líderes emergentes. E eu gostaria de dar um contexto histórico. Há 50 anos, em 1974, mesmo as criminosas mais inovadoras não podiam imaginar roubar milhões de dólares de pessoas que nunca conheceram sem sair de casa. Uma carga num contentor não se imaginaria que um sistema de satélites ajudaria a fazer as cargas. Nem se previa ataques invisíveis nos sistemas de que dependem os satélites e que poderiam fazer parar toda uma expedição de mercadorias. E as máquinas utilizadas hoje em dia reagem mais rapidamente, atingem mais longe e não sofrem de fadiga. 20 anos mais tarde, 2024, esse futuro já está concretizado e eu tentei apresentar argumentos para as autoridades do setor sobre o papel da tecnologia da informação e das comunicações. já vimos a sua propagação e também as consequências na geopolítica global e guerras em África e no mundo inteiro. é como começar-se com um cavalo e depois um canhão e depois os combustíveis falsos em termos de evolução das tecnologias. E há tecnologias digitais. As tecnologias digitais ainda são jovens, mas estão a evoluir rapidamente. Como podem ver neste quadro, foi preciso centenas de anos para que as armas, as metralhadoras fossem inventadas e depois o impacto das armas que vêm ali no quadro. Vemos pistolas de pederneira, vemos a espingarda matchlock e quanto a essas tecnologias modernas, TIC estão a evoluir e estão a começar apenas a ser integradas e adotadas nas operações e táticas de operações militares. Para os senhores, não se trata apenas de debater se a tecnologia digital vai ter impacto, mas já estamos a ver esse impacto. Quais são os efeitos de que estamos a falar? Eu não creio que os tipos de desafios e ameaças que se vê no continente africano são diferentes do resto do mundo. Podem variar de país para país, região para região, mas eu categorizaria em quatro categorias. Ou cinco, aliás, o crime organizado, há a sabotagem de infraestruturas essenciais, por exemplo. Há novas formas de crime cibernético. As redes e mercados estão a ser mudadas para o crime organizado tradicional, como o tráfico de drogas, venda de armas ilícita. Agora são usadas as redes sociais. Também houve mudanças na maneira como os criminosos fazem as transações com dinheiro cripto, moeda cripto. A digitalização está a mudar o panorama do crime com várias fraudes e crimes. Há vários golpes de vigarice, como esquemas de namoro e outros tipos de fraude. Isso resulta em milhões de dólares de perdas. Vemos cada vez mais redes digitalizadas de redes que predominantemente baseadas na fraude em África e no mundo inteiro. Isso ainda vai tornar-se pior. O ano passado, depois do chat GPT, esses algoritmos se tornarem populares, Eu acredito que um dos primeiros casos de falsificação de uma pessoa aconteceu com a inteligência artificial, em que uma pessoa, neste caso, usa faque, teve reuniões com autoridades da União Europeia. E ele fazia-se passar pelo presidente de uma das comissões da União Europeia. Então, as pessoas podem fazer-se passar por outras e usando meios fraudulentos. Quanto à espionagem, atores maliciosos utilizam malware para atacar infraestruturas físicas para roubar informações sensíveis. Nos últimos 20 anos, vimos a tecnologia da informação mudar o campo da espionagem e da inteligência. Com a proliferação de malware e da tecnologia de vigilância, utilização de satélites, etc. Agora, as pequenas organizações e indivíduos podem compreender esse meio. Antes era só disponível aos estados. Antes de 2010, havíamos, por exemplo, relatórios de comprometimento dos sistemas da União Europeia. E as infraestruturas são a grande preocupação. Eu falei com colegas para saber mais sobre a dependência de África em outros países para as tecnologias. Mas a proliferação de malware barato está a acontecer e é utilizada em vigilância e espionagem. Há um grupo NSO e Israelita com o malware chamado Pegasus, que ataca qualquer telefone, qualquer telemóvel. E qualquer toque que se faça no telefone, o vírus é introduzido e danifica as comunicações. E esses meios foram utilizados para espionagem. Mas há governos em África que estão a utilizar esses meios para espiar em chefes de Estado dentro de África. As consequências estratégicas é que o malware está a tornar-se mais barato e mais sofisticado. Outra ameaça cibernética é a sabotagem de infraestruturas críticas, como portos, sistemas energéticos, redes de governo, setor financeiro, que cada vez mais se baseiam em serviços digitais ou serviços digitalizados para poderem funcionar. Isso pode ser muito valioso quanto à eficiência, mas também pode tornar os sistemas vulneráveis aos ataques cibernéticos. Nos últimos anos, por exemplo, houve um grupo chamado Anonymous Sudam, sediado no Sudão, mas também, se calhar, via os serviços russos que perpetuaram ataques contra o Cânia, com êxito na Nigéria, sem sucesso. Eu acho que, no caso do Cânia, embora não tivesse sido extremamente prejudicado o sistema, houve a disrupção dos serviços que já tinham acabado de ser instalados, como os passwords, as senhas para os passaportes, etc. Podemos falar muito sobre criar infraestruturas digitais, mas não as protegemos e, depois, isso torna-se um problema de vulnerabilidade grande. A quarta ameaça vem do que eu chamo de common innovation. A internet e as tecnologias estão a mudar como os protagonistas estatais e não estatais recrutam, se financiam e exercem violência. Isso é muito relevante em África. Dois exemplos, Al-Shabaab, uma das maiores insurgências africanas, também foi um dos primeiros grupos de insurgentes a utilizar o Twitter, que fizeram um tweet ao vivo do seu atentado em 2014, no Cânia, em 2021. A ONU alega que o primeiro uso de uma arma autônoma foi utilizado em Líbia, quando um drone turco perdeu a conexão com o operador e utilizou sistemas autônomos para engajar as forças logísticas do Halifa Haftar. Então, o que é uma arma autônoma? Isso é em debate, mas estão aqui, estão a ser utilizados, eles têm uma presença tanto no continente africano como fora. Não precisamos debater isso, já existe. Depois temos a espalha, a difusão da desinformação. Infelizmente, tanto o cérebro humano como as redes de informação globais existem e funcionam como esse tipo de informação espalha mais rapidamente do que a informação justa com base na razão. E isso são narrativas falsas que criam divisões, violência, corrupção e autoritarismo. Isso, portanto, são consequências muito destabilizadoras. A investigação por parte do Africa Center, que demonstram que esse tipo de desinformação já afetou todo o continente. e 60% dessas campanhas são patrocinadas por estados estrangeiros. O que fazemos? Estamos em um ciclo em que estamos a verificar a difusão tecnológica rápida, há consequências danosas, e o que determina se a tecnologia é uma força para o bem ou para o mal, depende de como for utilizada e como seria governada pelo setor privado, comunidade internacional e os governos. A história africana é a região menos digitada do mundo, não tem o mesmo nível de infraestruturas e infraestruturas de política, mas tem havido muito progresso em África. A maioria dos países tem algum tipo de legislação, tem leis de cibersegurança, em equipes técnicas, agências de estratégia cibernética. Tivemos um workshop nos Filhos Maurícios que levantou a questão de que não é mais a capacitação de cibernética, mas como se utiliza a arquitetura que já é existente e como melhor coordená-la. Mas há muitos desafios significativos, a implementação de políticas que já existem. A União Africana tem a Convenção Valor para a Proteção de Dados, que seria um marco continental para a colaboração. Foi ratificado por somente 16 países. Após 10 anos de existência, a União Africana foi a primeira região do mundo a definir uma política sobre a lei internacional de ciberespaço, mas precisa ser implementada, senão não vale nada. Precisa ser implementada essa política. Implementação nacional. Isso é derivado de uma investigação que realizei com a Abdullah Kim, que avalia todos os países que tinham uma estratégia nacional de cibersegurança. Nós investigamos se tinha alocação de recursos, métodos de avaliação, planos de ação, se dedicava responsabilidade, se tinha cronograma, e concluímos que a maioria dessas estratégias não tinham nem uma avaliação das ameaças para formular políticas e nem dedicação de recursos. E precisa encontrar os meios para que essas estratégias funcionem através da atribuição de recursos. e se temos alguma capacidade cibernética, o setor de segurança está muito por trás da curva e as capacidades precisam ser utilizadas de forma eficiente. Eu quero deixar com três implicações principais específicas aos senhores e senhoras para que vocês contemplarem o seu papel nesse âmbito de segurança cibernética. Como eu expliquei, as ameaças vão aumentar e acelerar com os avanços tecnológicos. Quando eu comecei aqui no Centro-África, identifiquei que drones iam aumentar e cada vez se integrar mais nesses sistemas. E é isso mesmo que está a acontecer. Qual será a próxima tecnologia? Inteligência artificial. Cada vez mais difusão de inteligência artificial nas decisões militares, processos de inteligência. Isso já está. A segunda implicação para vocês é a natureza não convencional exige respostas não convencionais, não só porque isso transcende as fronteiras, mas a maneira de enfrentá-las é a colaboração com várias partes interessadas. Nós precisamos não só de colaborações com as forças de defesa e do setor de segurança, precisamos de colaborações gerais, inclusive com o setor privado, as empresas financeiras e todas as categorias de agências. Um tema-chave que se verifica é que a abertura e transparência é o seu amigo, a falta de responsabilização é o seu inimigo. Tudo o que se possa fazer para aumentar a confiança, transparência e responsabilização deve ser feito. E, para concluir, estamos vivendo um momento de mudança tecnológica rápida. Os dados são o novo petróleo. Ciber não é só um domínio contestado, mas um domínio cada vez mais crucial para o financiamento dos demais domínios. Ninguém pode antecipar ou pode prever como essas tecnologias vão afetar o panorama de segurança, mas é bom profissionalizarmos quanto a essa área. E vocês todos, como líderes da área de segurança, precisam assegurar que o nosso futuro seja cada vez mais independente, próspero e pacífico. Muito obrigado. Obrigado.